Música Música Olá, estou aqui com o Rodolfo Lopes, o famoso sanfoneiro do sertão E agora ele vai dar a opinião dele, vai falar um pouco sobre a defesa ao forró Rodolfo, qual é a sua defesa ao forró? É, a defesa ao forró, falar do forró em si, o forró de Luiz Gonzaga, o forró de Jackson do Pandeiro, o forró de Dominguinhos é muito fácil São pessoas que dedicaram a sua vida para fazer o melhor desse instrumento aqui A sanfona Então foi praticamente criado o forró com Luiz Gonzaga, sanfona, zabumba, triângulo Depois foi acrescentado para o Jackson do Pandeiro, com o tempo do Pandeiro, a bateria, a guitarra, o contrabaixo Então, e essa coisa do forró de antigamente, é basicamente a cultura, a cultura nordestina Que praticamente a sanfona foi que introduziu essa cultura no nordeste É o bom forró, o forró que tem letra, que tem o que se ouvir, o que dançar Diversando o pessoal Então, praticamente é isso aí A bandeira nordestina é a bandeira do forró, é a bandeira de Luiz Gonzaga Minha vida é andar por esse país, pra ver se o dia é o descanso feliz Com a plana e recorrações, é mais um passeio Tantando pelos setores e com os amigos pra deixeir A chuva é só, do beira e calão Longe de casa, sem comer, é só uma estação E a saudade no coração E a saudade no coração Vamos nós! Laue, 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 laue Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Rodolfo Lopes, o que foi que te inspirou a escolher o forró Pé de Serra? E trazer a tradução de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, entre outros artistas para os jovens? Que hoje em dia praticamente não sabem o que é a cultura do forró. Eu acho que foi a boa música, acho que isso foi o que me inspirou. A boa música em si, eu que estive comparando dos dois lados e vi que a bandeira nordestina, que a bandeira do forró é a bandeira de Luiz Gonzaga, que prevaleceu no momento da decisão. Eu poderia muito menos estar tocando esses forrós atuais, mas não. Eu quis preservar a cultura de Luiz Gonzaga, as músicas de Luiz Gonzaga, como Dominguinhos também, Alcimar Monteiro também, que é um grande defensor do forró Pé de Serra. Então acho que isso foi minha maior inspiração. Luiz Gonzaga está no top, porque o que ele fez na música brasileira, na música nordestina, que foi a pessoa que levantou o forró no nordeste. Existia, mas quando ele pegou, ele se dedicou, inovou também o forró Pé de Serra. Eu acho que isso foi, para mim, foi a parte primordial no momento da minha decisão de tocar o forró, esse estilo de forró, o forró Pé de Serra. O ligeiro com o forró. Rodolfo, você que também é compositor, queria que você mostrasse um pouco do seu trabalho. Com certeza. Tem a música Chora Coração, que todo mundo já canta também. Tem a música também Não Toco Forró Torado pelo Nick, que aí é também uma música que o pessoal gosta também, que é o forró bem tocado, como a música fala disso aí. E fala também, dentro dessa música, fala daquele pessoal que vai para as festas, as meninas passam o dia todo o dia dando escovinho no cabelo, coisa e tal, se preparando, os caras chegam lá, vão beber e, no fim, passam a noite bebendo e, no fim, não dá nem atenção para as meninas, em vez de dançar, a namorada, não tá nem aí. Então, vamos começar aqui com Chora Coração. Chora Coração Chora Coração Chora Coração Não toco forró, torado pelo meio, só toco forró bonito e sem fazer feio Não toco forró, torado pelo meio, só toco forró bonito e sem fazer feio Não toco forró, torado pelo meio, só toco forró bonito e sem fazer feio Minha safona branca boto pra tocar, o verdadeiro forró que a gente vai dançar Minha safona branca boto pra tocar, o verdadeiro forró que a gente vai dançar Mas só não fique só com o copo na mão, só bebendo a noite inteira sem nenhuma animação Preste atenção no que eu vou te falar, as menina que dá festa e tão doida pra namorar Então é isso aí Rodolfo, obrigado pelo seu depoimento e fica aqui suas considerações finais Eu que agradeço, Darley, obrigado a todo o pessoal aí do terceiro anual da Ecam, do colégio Ecam, é isso? Então eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho Falar um pouco do forró também, forró nordestino, um verdadeiro forró Eu tenho que agradecer, e vocês jovens, praticamente, são pessoas jovens interessadas também pela cultura de Luiz Mozaga A cultura do Nordeste, a cultura do forró Então eu só tenho que agradecer, todo mundo ganha com isso Eu quero deixar aqui também, e tocar também uma música aqui, uma música muito bonita da minha autoria É a música súplica que fala também do lamento do sertanejo por falta de água É praticamente uma oração ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele que nos mande muita chuva Então, mais ou menos assim, vamos dar música súplica É só uma oração ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele que nos mande muita chuva É só uma oração ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele que nos mande muita chuva O sertão do sertão do Sertão do seridó Chega de sofrer, chega de chorar Do gado morrer, sem água pra ele estumar Suplicamos a Jesus Cristo, pra chuva a Ele mandar Nessa amadeus salve, faz que é bom que só Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Nessa amadeus salve, faz que é bom que só Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Faz cair do céu a chuva desejada Nossa Senhora escuta nosso lamento nessa estrada E a graça que suplicamos, conseguiremos alcançá-la Nessa amadeus salve, faz que é bom que só Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Nessa amadeus salve, faz que é bom que só Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Faz cair do céu a chuva desejada Nossa Senhora escuta nosso lamento nessa estrada E a graça que suplicamos, conseguiremos alcançá-la Nessa amadeus salve, faz que é bom que só Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Nessa amadeus salve, faz que é bom que só Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Nessa amadeus salve, faz que é bom que só Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Nessa amadeus salve, faz que é bom que só Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó E aí